Minha mãe fugiu com o meu pai e depois ela engravidou. Minha mãe me conta a história que meu pai sempre foi muito carinhoso comigo, sempre me deu muito amor e cuidou muito bem de mim. Apesar de que quando eu fui crescendo não foi isso que aconteceu, né? Porque eu comecei a perceber que qualquer coisinha o meu pai me batia. Qualquer coisa era motivo dele brigar, dele gritar, dele ser grosso. Eu só podia comer quando ele deixasse, quando ele mandasse, se ele soubesse. Então, por exemplo, ele comprava um Danone. Eu só podia comer esse Danone se o meu pai autorizasse. Eu queria comer bolacha recheada. A minha mãe abriu o pacote e me dava uma bolacha recheada. Eu não podia comer o tanto que eu quisesse. Ele brigava muito comigo e o nosso relacionamento só ia piorando, porque eu ia crescendo e acabava respondendo, porque eu não sentia o amor e o carinho dele, mas a briga e as palmadas, a agressividade e a forma com qual ele lidava comigo com a autoridade me tocava lá na alma. Por conta dessas brigas do meu pai e da minha mãe trabalharem muito, a minha mãe passou a me deixar na casa da minha prima. E eu amava ficar na casa da minha prima, porque a minha prima me dava de tudo. Era muito bom. E ela não tinha filho, então ela não dava muita atenção. Só que minha prima engravidou e por conta da gestação, eu tive que passar a ir ficar com os meus avós pais dos meus pais. E eu morei com eles. Eu morei com eles durante muitos anos da minha vida. E mesmo morando com eles, eu sempre ia visitar a casa dos meus pais, mas eu sempre brigava com meu pai e era horrível. Meu pai, ele tinha um melhor amigo que pescava com ele. E esse melhor amigo do meu pai tinha um filho, pelo qual eu comecei a me envolver. A gente começou a gostar um do outro e a ficar. E eles tinham muita condição financeira, eles eram ricos, já a gente era pobre. Então, quando o meu pai descobriu, meu pai brigou comigo e mandou eu ir morar com, no caso, os pais da minha mãe. Entendeu? Que eu já estava morando com eles na época e mandou eu morar com os pais da minha mãe. E eu fiquei muito chateada. E o pai do meu namorado falou pra ele que não era pra namorar comigo, que ia cortar a mesada dele. E nisso, eu fiquei morando com os meus avós um ano e três meses, namorando escondido, porque ele também não deixou de ficar comigo. Acabou que com o tempo, eu conversei com o meu pai e voltei pra casa. Nesse meio tempo, eu morei tanto com os meus avós de parte mãe, tanto com os meus avós de parte pai, tanto na minha casa. Eu fiquei oscilando, assim, de casa em casa. Até que o meu avô morreu, a minha avó ficou sozinha. E eu voltei a morar com a minha avó. Só que nessa época, o meu pai começou a brigar com a minha mãe. E aí, ele foi morar com a minha avó, com a mãe dele. E como eu e ele não dava certo, eu acabei indo morar com a minha mãe. E a minha mãe tinha reformado a casa. Ela estava morando em uma casa grande, linda. E meu sonho era voltar a morar com a minha mãe. Tá que minha felicidade foi pouca, porque depois o meu pai e minha mãe se resolveram e voltou pra casa. Só que dessa vez, graças a Deus, a minha mãe exigiu de que eu voltasse pra casa. E assim foi. Eu voltei pra casa. E continuei morando lá. Nessa época, eu comecei a trabalhar. Graças a Deus. E eu recebia um valor de 820 reais. Eu pagava 610 de faculdade, que o meu sonho sempre foi ser fisioterapeuta. E o meu vale de 200 reais, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ajudar a pagar o carro. Porque depois que eu mudei pra casa, o meu pai começou a embirrar com a minha mãe. E ele começou a falar que não ia pagar mais o carro. E aí, pra não deixar perder o carro, eu ajudava a minha mãe a pagar a prestação do carro. Então, meu dinheirinho não dava pra muita coisa, né? E assim, detalhe, meu pai não me emprestava o carro, não. Ele não deixava eu pôr a mão no carro. Então, eu ajudava mais por conta da minha mãe. E era assim, se eu tivesse sentada no sofá... Se eu chegasse a serviço e deitasse no sofá, meu pai mandava eu sentar que sofá não era lugar de deitar. Se eu comesse alguma coisa, ah, porque você tá comendo, você não tem como é que... Tipo, ele implicava com tudo. Nosso relacionamento era muito difícil, era muito mesmo. E eu fui levando aquela situação nas costas. Até que, quando deu cinco anos de namoro, eu já tava com mais ou menos três anos na faculdade, eu descobri que tava grávida. Aí, nossa, meu pai falou um monte de coisa. Liguei pro meu namorado, meu namorado fazia faculdade também. Ele ficou desesperado, falei, você precisa fazer alguma coisa. Mas aqui em casa não dá pra ficar. E ele pegou, e a família dele também, a mãe dele não. A mãe dele me amava de paixão. Apoiava, ajuda desde lá da adolescência. Quando a gente começou, ela sempre foi um apoio pra gente. Só o marido dela que não, né? E aí, acabava que limitava ela também em ajudar em algumas questões. Só que, com a gravidez, o meu marido falou, a gente vai morar com os meus pais. Falei, ufa, graças a Deus, minha sogra vai me ajudar? E eu mudei. Mal sabia eu que o inferno tava só começando. Porque o meu sogro já não gostava de mim desde aquela época. Imagina agora, sabe? Grave. Então, ele tentava me humilhar de todos os jeitos, sabe? Mais uma coisa, né? Ele falava, tipo assim, se eu tivesse sentada assistindo televisão, controle na mão. Ele gritava o meu marido, pro meu marido lá na sala e falava assim, muda de canal que eu quero assistir televisão. Mas ele não falava comigo, sabe? Ele não se dirigia a mim. Então, era como se eu não existisse. E isso me rebaixava, me deixava lá embaixo. Eu me sentia mal. Bom, minha gestação passou, minha filha nasceu. Dois anos se passaram e eu continuei morando com o meu sogro. As humilhações continuaram acontecendo. Só que, nessa altura, eu tava assim, acabada. Me sentindo mal por dentro e por fora. Porque a gestação mudou o meu corpo. Então, eu não tava mais satisfeita com o meu peso. Meu marido tava me tratando, assim, com uma insignificância horrorosa. E eu sendo humilhada. Eu já não tava suportando aquilo. Lembro de um dia que eu virei pro meu marido e falei assim, que eu precisava que ele me levasse no médico. Ele disse pra eu arrumar alguém pra me levar, sabe? Eu não tinha carteira de habilitação. Eu lembro que a gente conversou isso. Meu sogro, meio que pra me humilhar, virou pra minha cunhada, sabe? Pra mulher do outro filho dele. Ele falou assim, ah, você tem carteira de habilitação? Aí ela respondeu, tenho. Ele, nossa, é bom, né? É uma liberdade. Tipo assim, sabe? Eram coisinhas pequenininhas que aconteciam. Que com o tempo, quando ia juntando, era muito. E eu tava acabada já. Foi quando eu comecei a conversar com a minha mãe. Contar pra ela tudo que eu tava vivendo. Tudo que eu tava passando. Que eu não tava aguentando mais aquela situação. E assim, meu pai, quando a minha filha nasceu, ele mudou completamente. Ele mudou completamente. Ele começou a ser outra pessoa. Ele mudou da água pro vinho. Ele começou a dar muito amor pra minha filha. E ele queria que eu voltasse pra casa. Só que eu não queria deixar o meu marido, que eu amo ele. Então a gente decidiu fazer terapia, né? A gente fez terapia por um mês. E o meu marido falou que aquilo não era pra ele, né? E aí a minha terapeuta foi, me alertou, que o meu marido, ele não sabia o que era família. Que ele não tinha virado homem ainda. Que na cabeça dele, ele queria ganhar dinheiro no começo. E que ele poderia ter o tanto de dinheiro do mundo que fosse. Que talvez eu não conseguiria ter dele o que eu esperasse dele, né? Mas que eu tinha liberdade de sair dessa situação. Afinal de contas, eu não saí dessa situação ainda. Eu continuo morando com os meus sogros. Ele não tem vontade de comprar uma casa. Parece que ele tem vontade de morar a vida inteira com os pais dele. E por mais que ele tenha todo o dinheiro do mundo, parece que o espírito dele sempre vai ser pobre. Eu fico nessa situação, lutando pelo meu casamento, querendo acreditar que a gente vai dar certo. Porque eu amo ele. Dependente de qualquer coisa, eu amo muito ele. Eu fico triste com toda essa situação. Mas eu fico esperando ver o que o tempo tem pra mim. E queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês fariam nessa situação? Vocês se dariam uma nova chance? Se fariam desse relacionamento? Ou vocês lutariam pra tentar mudar a cabeça do marido de vocês? Oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre família, né? É incrível como eu me identifiquei com essa história. Ai, gente, realmente, tem pessoas que não estão preparadas pra ter família, pra assumir uma responsabilidade, que apagar uma conta. Sabia que tem mãe que, infelizmente, não ensina o filho a pagar as próprias contas, a ter responsabilidade financeira? E quando ele cresce, ele não sabe ter essa dependência? Tem mãe que gosta disso. Tem mãe que cria o filho pra ser assim, pra ser presa a ela. Gente, eu acredito que esse seja o pior tipo de criação que uma mãe pode ter, porque ela não é eterna. Uma hora ela tem que partir da terra e o filho vai ficar. E o filho vai carregar aquela dependência em quem? Numa mulher alheia que foi criada por outra mulher com um pensamento completamente diferente? Por isso que nós temos que criar o nosso filho pra ser cuidado, pra aprender a se cuidar, pra ser seguro, pra aprender a ter as responsabilidades e a voar e a construir a vida dele do jeito que ele quiser. E você ser apenas o ninho onde ele sempre pode voltar, né? Que você sempre ofereça conchego, mas que ele consiga ser confortável em qualquer lugar que ele entre e que ele saia. Toma cuidado com o tipo de criação que você tem. A gente cresceu numa sociedade que fala que ser mãe de menino é difícil. Eu acho completamente o contrário. Ser mãe de menino que é difícil. Porque o homem, ele tem que quebrar um pouco do tabu e a criação precisa ser mudada pra no futuro a gente ter homens de valor, homens de sucesso, homens seguros, homens que saibam construir, saibam cuidar. Porque esse é um forte do homem, né? Esse é um ponto em que o homem tem que ter e muitas mulheres prejudicam a criação dos filhos colocando a mulher como ponto principal que cuida de tudo e o homem não sabe crescer e não sabe cuidar de si sozinho. Então vamos ter essa alerta, principalmente pra mães de meninos. Deixe nos comentários o que você acha dessa história. Você sairia da casa da sogra? Você aceitaria ter ido pra casa da sogra? Porque de tanto eu ouvir história foi um do ponto que eu não quis aceitar. Mas esse é a história pra um outro vídeo. Depois eu conto pra vocês a minha história. Um beijo e até o próximo vídeo.